Devido à pandemia da Covid-19, as provas do Enem foram adiadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, as provas impressas, e também para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, também do ano que vem, as provas digitais. Através do site do Enem, que está aí na sua tela, você pode obter mais informações sobre os documentos e materiais necessários que os candidatos precisam levar para os dias das provas e também sobre as demais etapas do processo. O canal aberto 18.2, o canal da TV Câmara de Santa Maria, está transmitindo o curso preparatório para o Enem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 da noite. Fique ligado! TV Câmara, a tela da cidadania. Fique ligado!